Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. E se não tiver, bora tratar de fazer ficar, hein? Qual é a dica de hoje, Lili? Gente, para tudo isso daqui. Olha que escândalo! Não é o laço não, tá? O laço, o vídeo já tá aqui no canal muito fácil, não tem como errar, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu tô falando é do miolo. Olha esse bordado que toda vez que eu posto, vocês me perguntam, né? Então, já tem o vídeo dele aqui no canal, porém, eu resolvi regravar, porque eu fui lá olhar e eu acho que precisa de mais detalhes, né? Esse daqui, ó, tá? É o próximo vídeo, gente. Olha que coisa mais linda do mundo. E esse aqui é o Amora Camadas, tá? Eu também vou deixar o link desse laço aqui na descrição. E esse miolo, gente, ele cai bem com qualquer laço. Vocês viram? Eu mostrei aqui dois modelos de laço, porém, um na fita 5, outro na fita 9, tá? Aliás, dois na fita 9, né? E vocês viram como ele cai super bem. E agora é a dica que nós vamos dar. Vamos lá? Pra fazer esse miolo, o que nós vamos precisar, tá? Aqui, eu vou fazer ele com vocês no lacinho, na número 5. Mas eu vou mostrar como que vocês vão se achar pra fazer em outros modelos de laço, tá? Eu costumo fazer isso aqui. Eu terminei de fazer o laço, tá vendo? Aí, eu venho aqui atrás, pego a fita antes de cortar, tá? Faço isso aqui, ó. Sem colar, só pra poder estar me achando ali, ó. Me encontrando na medida. Então, ó. Ok, vou marcar aqui, tá? E vou soltar. Eu preciso disso daqui, ó. De miolo, né? Então, eu preciso de 4 cm de miolo. Aí, eu pego o pedacinho da manta. E ela, ó. Já tem. Aqui são 9, né? 2, 4, 6, 8, 9 fileirinhas. Que nós vamos bordar. Pra fazer o acabamento nesse laço, 12 cm, tá? Da fita número 2. Então, é dessa forma aqui que eu faço o miolinho. Já deixei o lacinho aqui pronto. E pra isso, eu uso o fio de nylon, tá? De 0,25, porque ele é o mais fininho, pra não ficar grosseiro, tá? E a pérola, gente, aqui, ó. É a de 3. Tem muitas cores dessa pérola, tá? Muitas. É rosa, azul, branca. Tem diversos tipos. Então, eu gosto de fazer com a número 3, tá? Então, vamos lá? Ó, eu começo colocando nylon na agulha, tá? Eu uso só uma volta, por isso que o nozinho vai ser dado em apenas uma, tá? Então, vou cortar aqui, porque eu já peguei um tamanho, tá? Ideal pra poder tá bordando. Vou dar dois nós. Aqui, ó. Tirar o excesso. Ó. Deixa eu botar aqui. Um pouquinho assim, depois eu volto no potinho. Gente, esse bordado, ele é tão gostoso de fazer, tá? Ele é tão relaxante. Gente, sabe? Aquele que tem hora que eu pego assim e deixo vários prontos, sabe? Mas é muito bacana mesmo. Então, ó. Vamos lá? Eu vou pegar aqui. Eu vou colocar a manta nessa beiradinha. Lembrando que você tem que selar bem a fita, tá? Pra não esfiar. Aí, eu vou enfiar, tá? Olha lá. Aqui, nesse espaço, ó. Tá? Tá vendo esse espaço aqui, ó? E vou... Eu vou sair aqui com a agulha, no outro espaço. Quando eu sair, eu já coloco uma pérola ali, ó. Tá? Olha lá. Puxei. Agora, eu vou voltar no mesmo espaço aqui, ó. Eu tô voltando. Depois de colocada a pérola, eu volto aqui, ó. Olha lá. No mesmo espaço. Costurando, tá? A pérola na manta. Aí, eu vou subir já fora na lateral, tá? Aí, aqui, eu vou colocar três pérola, ó. Uma. Duas. Três. Ali, ó. Aí, eu saí aqui, eu entro aqui, ó. Olha lá. Vai ficar esse biquinho ali. Tá vendo? Ó. Aí, eu venho pra cá, tá? Olha lá. Vou colocar mais três, tá? Do lado de fora, pra bordar, são sempre de três em três. E dentro, apenas uma ali, ó. Peguei três. Eu saí aqui. Então, eu entro aqui. Pouco espaço pra poder fazer o biquinho, tá? Olha lá, ó. Agora, eu venho aqui. Ó. Pego uma pérola e volto. Olha lá. Prontinho, tá? Agora, eu venho aqui, ó. Tá? Aqui fora. Aí, eu pego mais três. Pérola, nós vamos lá. Ali, ó. Mais três. Então, se eu sair aqui, eu vou entrar aqui, ó. Bem próximo, pra poder fazer esse biquinho aqui, ó. Agora, eu venho pra poder bordar o meio e ir pro outro lado, tá? Olha lá. Ó. Peguei uma. Voltei. Vou sair aqui, ó. Vou sair aqui. Vou pegar a pérola. Olha lá. E vou voltar. Ó. Peraí, que a linha tinha passado ali. Então, agora, eu venho pra cá. E vou preenchendo, tá vendo? Esse meio aqui, ó. Então, ó. Olha lá. Então, agora, eu venho aqui pro outro lado, tá? Pra colocar três. Vamos lá. Uma. Duas. Três. Olha lá. Vou seguir bordando, ó. Se saiu aqui, eu vou entrar aqui, ó. Bem próximo. A distância de um só, tá? Ó. Pra poder fazer esse biquinho aqui, tá vendo? Então, agora, eu venho aqui. Coloco uma. Preencho, ó. E assim, eu vou indo e fazendo, tá? Então, agora, eu volto aqui, ó. Vou colocar mais três. Vamos lá, ó. Uma. Duas. Três. Tá? E vou colocar aqui. Pra ficar bem biquinho, ó. Tá? Então, vou preencher aqui. Ó. E vou preencher aqui. Aqui. Eu sempre vou de um lado pro outro, tá? Olha lá. Agora, eu já saio aqui. Ó. Prontinho. Aqui, gente, se você quiser preencher, você pode preencher. Eu que não gosto muito, não, tá? Geralmente, eu deixo assim, tá? Então, ó. Vou continuar agora preenchendo até aqui e já volto. Voltei, porque tá no final já, ó. Então, vamos lá. Daqui, eu já vou sair, tá? Na última fileirinha. Porque eu já tô indo pro outro lado, tá? Pra finalizar. Ali, ó. Tô terminando de preencher. Ó. Colocar aqui. Pra fazer o acabamento. Agora, aqui na borda, três. São três. Uma. Duas. Três. Vamos lá. Pérola boa. Preencher aqui. Ok. Agora, aqui desse lado ficou bem. Agora, ó. Uma. Duas. Três. Três. Lilia, como que eu faço pra escolher pérola boa? Como que eu faço pra saber qual é a melhor pérola, né, gente? Olha, peraí que eu vou mostrar pra vocês um detalhe, tá? Eu fazia muito isso quando eu tinha que produzir muitos chinelos, gente. Agora, eu não produzo porque os laços tomaram conta, né? Mas, eu tinha que escolher pérola. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra estar escolhendo. Ali, ó. Fiz isso aqui. Tá vendo? Ó. Completei. Aí, eu vou pegar. Vou sair com a agulha aqui no meio. Passar por dentro da pérola. Tá? Isso aqui é pra finalizar, tá? Ó. Olha lá. Eu vou voltando. Dentro de algumas pérolas. Tá vendo, ó. Ó. Ali, ó. Tá? Feito isso. Eu venho aqui e corto. Tá prontinho o miolo. Olha, bordado. Que escândalo que ele fica. Olha que lindo. Agora, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu faço pra estar escolhendo. Quando você pega o pacote da pérola, que ela vem muito pintada, fechadinha, colada, tá? Que tem bastante assim. Essa é a melhor pérola. É porque ela teve mais banho, tá? Do que a outra. Então, a tendência é ela tá assim, ó. Fechadinha. Mais colada, tá? Essa é a melhor. Aquelas muito soltinhas não são muito boas, não. Tá? Elas descascam com facilidade. Quanto mais colada ela está, é porque mais processo de banho ela tomou. Gente, agora vamos lá. Deixa eu pegar a pistola. Eu vou finalizar isso aqui com vocês, tá? Então, ó. Eu virei. Ó o barulho da moto. Coloquei a fita número dois já na posição. Ó. Esse laço tá lindo. Tá um escândalo, tá? Passar cola quente no bico de pato. Posição do bico de pato é sempre pra ponta, o lado de abrir. É sempre pra essa ponta aqui, tá? Vou virar. Passar mais cola quente aqui, tá? Vamos passar aqui por baixo. Agora, eu vou abrir o bico de pato é sempre segurando nessa posição, tá? Olha lá. Isso aqui. Aí, agora, cola quente aqui. Segurando. Puxando. Peraí. Peraí. Vamos lá. E agora, cola quente aqui pra finalizar. Ó. Agora, eu tenho que arrumar, tá? Vamos lá. Pro laço ficar bem fechadinho aqui, ó. Olha que luxo, tá? Gente, eu não gosto da pérola muito cá embaixo, porque fica agarrando no cabelo, tá? Da princesa. Então, eu coloco assim na lateral, tá vendo? Ó. Mas não muito cá embaixo. É uma das minhas decisões aqui, tá? Do meu acabamento. Então, olha isso, gente. O que vocês acharam? Merece um joinha? Porque o joinha é muito importante pro canal. Aproveita, ativa o sininho, tá? Compartilha com as amigas, tá? Então, ó. Tá aqui. Mais uma dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante. E que vocês vendam muito. Olha ele na número 9. Então, esse aqui já tem no canal. Agora, eu vou tá colocando esse daqui. Tá? E, Lili, qual a mensagem que você deixa hoje? Bom. A mensagem que eu quero deixar pra você nesse momento é a palavra que tá no meu coração. Tá? Sonhar. Acreditar. Ter fé. Mas, Lili, em momentos difíceis, tá tão difícil manter tudo isso. As realidades têm me mostrado diferente. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Você tem feito o quê? Você tem buscado a Deus? Você tem clamado? Você tem pedido a Ele? Porque Deus, ele é altamente educado. Ele só vai entrar na sua situação. Ele só vai te encher. Ele só vai tomar a direção se você convidar. veja se você realmente está cheio. Cheio do Espírito, cheio do amor, cheio da esperança, cheio da, sabe, de sonhos. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, nada nos falta. Entendeu? Então, ó. Um beijo. Fiquem com Deus. Deixa aqui no comentário o que vocês acharam, tá? E, ó. Até a próxima dica, tá? Tchau. Tchau.